Bom dia, estou revigorada depois de tudo aquilo de ontem. Ontem eu fui dormir, olha, eu tava acabada. Fazia tempo que eu não me sentia tão cansada que nem me senti ontem. Mas, hoje eu já tô bem melhor, então eu espero que o dia de leituras também seja bem melhor. Porque 12 páginas, 2 capítulos, inaceitável. Então, bora começar o dia com mais energia e bora ler muito hoje. Hoje já é outro dia, eu acabei não gravando nada ontem, depois que eu conversei com vocês pela manhã. Mas, eu quase cumpri todas as coisas que eu tinha estabelecido, todas as metas que eu tinha estabelecido para o dia. Então, eu li as 80 páginas de Clube do Filme. Na verdade, eu li 92, 12 páginas a mais do que eu tinha me proposto a ler. E, Ema, eu li 4 capítulos que era a meta diária. Eu não consegui recuperar os 2 capítulos que eu não tinha lido no dia anterior. Então, eu acho que foi relativamente um sucesso. Assim, eu li um pouco mais no Clube do Filme, não li os 6 capítulos de Ema que eu queria. Mas, no fim das contas, acabou se equilibrando. Então, pra mim, tá bem tranquilo. Já foi... Nossa, não tem nem comparação com o que foi no dia anterior. Que foi uma vergonha. Uma vergonha. Eu considero o dia como um sucesso. E, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias de maratona. Que já estamos no final da primeira semana, hein? E o saldo final do sexto dia de maratona foram 132 páginas lidas. O que é um sucesso. Isso, somando com os outros dias, dá um total de 600 páginas lidas. Um livro lido. E dois desafios cumpridos. Então, eu acho que, apesar de, no dia anterior, eu ter dado uma escorregada bonita e ter começado bem devagar, acho que ainda tô no lucro. Eu espero melhorar nos próximos dias e cumprir todos os desafios. Tô tão confiante como eu tava antes? Não tanto. Mas, ainda tô confiante de que vou conseguir cumprir todos os desafios. Se você também tá fazendo maratona literária, acessa a minha playlist que eu criei com todos os vídeos, todos os vlogs que eu fiz, desde que começou a maratona e mais a minha TBR, pra não perder nenhuma atualização. E, se não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá um like e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!